Olá, Câncer! Bem-vindos à vossa leitura para 2022. Então, tenho aqui os baralhos onde eu vou tirar algumas mensagens para vocês com cada um destes baralhos para ver aquilo que vocês precisam de saber para 2022. Aquilo que não sabem e precisam de saber. Ok, o ano 2022 para Câncer. Sol, Lua, Ascendente e Vênus. E está tudo na descrição abaixo deste vídeo como agendar uma leitura comigo. Tenha leitura pessoal, porque isto é para muita gente, de 2022, no amor, na carreira. Em mais detalhe, aqui é para vocês a energia coletiva para Câncer, o signo de Câncer. Tirem só aquilo que vocês sentem que pode ser para vocês e durante o ano podem sempre ver o vídeo, revisitar este vídeo. Ok? Mais uma coisa. Ah, na descrição abaixo do vídeo tem a continuação e onde eu vou tirar, na continuação vou tirar cada signo, por exemplo, de Aries a peixe, em relação a Câncer. Vou tirar três cartas, por exemplo, Câncer e Aries, Câncer e Touro. Na continuação vai ser isso, ok? Em detalhe, não é muito aprofundado, mas é só umas mensagens extras sobre cada signo e Câncer. O que é que vai acontecer entre vocês, ok? Têm que tornar-se membros do canal para verem essa leitura. Está tudo abaixo deste vídeo, abram a descrição do vídeo e podem tornar-se membros e inscreverem-se no canal também. E não se esqueçam de pôr um like, deixar uma curtida. Ok. Vamos ver então Câncer. O que precisa de saber em 2022? Ups, ok. Dating. Namoro. Câncer, vai namorar aqui alguém. Começa como amigos. Uh, dinheiro. Ok. Pode ser que conheçam esta pessoa por amigos ou por colegas de trabalho. Ou alguém que é uma amizade colorida. Alguém que tem dinheiro. Alguém que pode vos levar a sair. Aqui a jantar, etc. Estão a ver? Que é esta pessoa gastar dinheiro em vocês. E formarem aqui uma amizade. Uh, chama gêmea. Câncer. Pode ser a vossa chama gêmea. E como já vos disse. Ah, esta pessoa não está aqui a pensar muito em compromisso. Ou vocês não estão a crer compromisso com esta pessoa. Estão a levar esta relação como uma amizade. Conhecerem um ao outro. Ok. Câncer 2022. Pois, business. Negócio. Por isso estou a ver aqui uma energia de conhecerem pelo trabalho. Ou até trabalharem, fazerem um negócio juntos. Estão a namorar esta pessoa. Em 2022 vão não só serem amigos, mas como namorados e parceiros a nível de abrirem um negócio juntos para alguns de vocês. Alguns de vocês, vocês têm filhos ou uma filha. Ou esta pessoa tem uma filha. Deixar uma situação que não é saudável para abrirem-se novas portas. Alguns de vocês vão praticar aqui algo novo a nível de carreira. Ganhar aqui confiança em uma nova carreira. E vão afastar-se de uma situação talvez de alguém que vocês trabalham com. Alguém que vocês tenham filhos com. E vão aqui os talentos. O vosso talento vai ser reconhecido. Ou o talento dos vossos filhos também. Há portas a abrirem-se para vocês a nível de carreira. E irão viajar. Câncer. Nova casa. E casamento. O que é isto? Casamento, viagem, nova casa. Alguns de vocês vão se mudar para um novo país. Uma nova cidade. Deixar uma situação que nem é boa para vocês ou os vossos filhos. Começarem uma nova carreira. Ou aqui este novo negócio vai abrir portas a vocês. Ou pode também ser os vossos filhos. Se já têm filhos adultos. Alguns de vocês já têm filhos adultos. Há aqui portas a abrirem-se para os vossos filhos. Talvez um negócio de família que vos vai pôr nesta situação aqui de viajarem, de mudarem-se para um novo país, um novo sítio, uma nova casa. E aqui tem morar junto ou até em não compromisso com alguém. Por isso pode começar aqui só por uma amizade. Mas é a vossa chama gêmea. Câncer. Pode começar só por uma amizade. Até por colegas do trabalho. 2022. Está a dizer para vocês abrirem asas e voar. E o que é que isto está a significar é que vocês precisam de ir atrás destas oportunidades. Seja a nível de carreira. Ok. Estão a ver. Está a dizer para vocês afastarem-se de uma situação e... Entrarem numa nova situação aqui. Começarem de novo. Para alguns de vocês é na vossa carreira. Noutro país. Envolve viagem. E aí onde vão conhecer esta pessoa? Até alguns de vocês... Se já são casados, estão a deixar uma pessoa que estão casados com... Mas para quem está solteiro... Esta nova aventura... Vocês abandonarem uma situação... Vai dar em vocês... Conhecerem novas pessoas... Neste sítio. E até... Casarem com alguém. Ou comprometerem-se. Viverem juntos. Pelo menos viverem juntos aqui. Nova casa. E casamento. Pode ser só... Viverem juntos. Pensa 2022. Manifestem aquilo que querem. Todos os vossos desejos. Com as estrelas. Alguém pode estar a deixar uma pessoa? Ou são vocês que estão a deixar uma pessoa? E estão a seguir outro destino? Um novo destino aqui? Um novo destino não. Algo que está destinado. Mas tem dado... Vocês ou esta pessoa... A vossa chama gêmea para alguns de vocês. É uma chama gêmea. Mas não é para todos. A chama gêmea pode ser uma amizade. Alguém que vocês conhecem. Alguém que tem que abandonar... Um casamento até. Ou uma relação. Para seguir este novo caminho com vocês. Porque está destinado. Câncer. Câncer. Princesa. Podes ser o teu próprio cavaleiro. Então, está aqui manifestarem aquilo que querem. Não precisam de estar numa relação. Para alguns de vocês têm esta energia bastante independente. E sim, poderá haver aqui um cavaleiro. Mas vocês vão entrar na energia de independentes. Ok? Se já não estão. De terem aquilo que querem. Por aquilo que vocês mesmo fazem. Não precisarem de ninguém para vos... De ninguém não. A nível romântico. Ou de um marido. Ou de um... Têm aqui contactos. Pessoas que vos podem ajudar. Ou amizades. Ou colegas. Ou vocês mesmo independentes. Deixarem uma situação. Codependente. Se estão numa situação codependente. Vão deixar essa situação codependente. Veja a energia de não estarem à espera de ninguém. Para realizarem os vossos sonhos. Este é um ano em que vocês vão realizar os vossos sonhos. Vão namorar quem vocês querem e sonharam. Ok? Que está aqui. Manifestaram. Alguns de vocês manifestaram isto. Câncer. Casa. Eu não disse. Manifestaram a casa. O homem principal. Morar junto aqui com alguém. Tribunal. Para alguns de vocês têm que resolver. Ou esta pessoa tem que resolver uma situação. Pode ter a ver com filhos. Ou casamento. Ou uma relação anterior. Ocupação. Eu não disse. Que é pelo vosso trabalho. Vocês também aqui. A mensagem de amor. Alguns de vocês vão conhecer alguém pelo vosso trabalho. E esta pessoa quer ser a principal na vossa vida. Quer morar junto com vocês. Está apaixonada. Aqui vai mandar mensagem ou e-mail. Vai aparecer aqui. Pelo vosso trabalho. Quando vocês estão dedicados à vossa carreira. Câncer. Câncer. Câncer 2022. 22, roda da fortuna, aqui há alguma coisa que vai mudar, 5 de hoje é a energia codependente, vocês vão ter estabilidade, vão sair dessa energia de estarem sós, se estão solteiros, vão sair de estar sós, porque alguns de vocês vão se tornar solteiros, se não estão, se estão numa relação que não é saudável, vão se tornar solteiros, e a roda da fortuna vai virar aqui a vosso favor, a vossa base é estabilidade, tem aqui dinheiro, saírem de isolamento ou tristeza, de estarem aqui tristes ou isolados, até sentirem sós, se estão solteiros, descansa, há equilíbrio a vir, está aqui, a roda da fortuna, está a virar tudo, ok, positivamente, seja a nível de amor ou financeiro, vai virar positivamente, nova vitalidade, comunicação, é alguém que pode ter, já está agora neste momento a evitar comunicar com vocês ou ainda não falou com vocês ou deixou de falar, aqui uma amizade, ok, cancer 2022, filhos estão a afetar, alguns de vocês estão numa relação, ou esta pessoa está numa relação por causa dos filhos, reconciliação, alguém aqui do vosso passado, pode ser uma vida passada, alguém do vosso passado vai querer se reconciliar, deixar o ex, ok, parece que vocês não querem este ex ou este ex, esta pessoa já não quer este ex, esta ex, mas está sempre a reconciliar, ou vocês estão a lidar com um ex que está sempre a querer se reconciliar com vocês, e por causa dos filhos pode ser o problema, alguém aqui volta, ou tem que libertar o ex, o ex, desconectar do mundo, e compromisso, ok, esta pessoa vai querer passar tempo com vocês, cancer, mas pode ser que seja aqui uma energia em, às escondidas, parece, e não está a fazer as coisas oficial, no princípio, e depois, a relação ascende para compromisso, mas há aqui um ex que tem que sair da vossa vida, ou da vida desta pessoa, Ok, cancer, 2022, o oito de paus, revertido, não disse que há demoras em comunicação, alguém não está a comunicar, o cinco, o cinco de copas revertido, por causa daquilo que se passou no passado, entre vocês, ou por causa do passado desta pessoa, o rei de ouro, estouro, virgem, capricórnio, mas isto é esta pessoa, estável, quer se comprometer, fazer uma decisão final, e deixar de olhar para trás, um de vocês tem que deixar de olhar para trás, a rainha de paus, revertida, tem que ganhar coragem, ou tem que deixar esta mulher, ou esta mulher tem que deixar este homem, ok, rainha de paus, leão sagitário, e o quatro de paus, e o quatro de paus, este casamento, compromisso, para vocês se comprometerem, alguém tem que deixar uma pessoa aqui, e vai deixar, o imperador revertido, alguém maturo, mas pode ser uma pessoa que tenta manipular, controlar, vocês, ou esta pessoa, com os filhos, com, é, mas está aqui, está a pensar em comprometer-se com vocês, e vocês estão aqui, à espera, alguns de vocês vão ficar à espera, ou esta pessoa está à espera, que vocês se comprometam, temos Aries, ou Touro, Câncer, 2022, oito de espadas, alguém se vai libertar, desta situação, ok, cinco de paus, revertido, energia de drama, acabar, e um novo início aqui, um novo início de paixão, isto pode ser a vossa chama gêmea, há muita química, muita atração entre vocês, muita energia de fogo também, ou oito dores aqui, parece que é o empenho, em, ok, esta escolha, vai agir e deixar, é alguém que vai deixar, se vocês têm estado, numa situação, em que não estão a receber, 100% a atenção desta pessoa, ou alguém pode estar a julgar com duas pessoas, vai fazer esta decisão, este ano, ok, de deixar, yeah, e eu vejo que, até pode ser, a outra pessoa a desistir, ok, este eis, finalmente, desistir da vossa pessoa, ou a desistir de vocês, yeah, o cavaleiro de espadas, para alguns de vocês, é um signo de ar, mas vocês vão desistir, de falar com esta pessoa, por isso que há aqui, alguém que está, é, há uma espera, uma demora de comunicação, quando vocês cortam comunicação, ou esta pessoa, corta comunicação com vocês, vocês vão pensar, que a pessoa desistiu, só que não, está-se a tentar libertar, desta outra, esta outra energia, ou são vocês, que quando cortam, esta pessoa faz uma escolha, e é, fica pronto, aqui, para vir em vossa direção, com o carro, câncer, alguns de vocês, é outro signo de câncer, ou, um mágico aqui, gêmeos, não vai tirar os olhos de vocês, nunca, está sempre a observar, aquilo que vocês fazem, andam a fazer, não vai tirar os olhos de vocês, mesmo, quando vocês cortarem, comunicação, esta pessoa, continua a espiar vocês, e estou a ver aqui, levá-vos a sair, tem aqui um carro, levá-vos a passear, no carro, confiar, uma conexão, forte, é ouvir a voz, da vossa intuição, está a dizer, para ouvirem, a vossa intuição, em 2022, mas, também, aqui, confiar, nesta pessoa, poderá ser um problema, tudo o que façam, tragam um espírito de diversão, há aqui muita diversão, isto é uma amizade, com diversão, até ganharem confiança, um no outro, e eu sinto que, um de vocês, irá ter que fazer, uma decisão final, durante o ano, se se vão comprometer, ou não, ok, porque há aqui, uma casa, alguém que tem que ir, resolver, algumas coisas, em tribunal, ou, divide, algo financeiro, com alguém, compromisso, vocês se vão dedicar, com todo o vosso coração, ao amor, uau, será, e alguém que vocês, vão ter uma filha, tem aqui uma filha, discernimento, distinguir medo, de verdade, ou ilusão, alguns de vocês, podem estar com medo, pode ser medo, pode ser, que vocês, às vezes, pensam, que algo é verdade, esta falta de confiança, não é, tem que ter discernimento, ver aquilo que é real, mesmo, está a acontecer, porque às vezes, esta falta de confiança, pode trazer ilusões, aqui, e medo de confiar, amizade, amizade, a base, é uma amizade, com esta pessoa, pelo menos, tem uma forte amizade, e aí, vão conhecer, vão ver, que até tem muito em comum, esta é uma pessoa, que tem muito em comum, vão formar, esta, amizade, que, se vocês quiserem, e comprometerem-se aqui, cancer, ou, é, porque eu vejo, que esta pessoa, para fazer esta decisão, tem que ver, vocês comprometidos, também, ter coragem, para expressar, como vocês são, com ações, também, agirem, de uma maneira, em que expressa, a vossa alma, como vocês, realmente são, é isso, cancer, é, uma, mensagem, assim, breve, não é, mas, se quiserem mais, está na continuação, vou ver, por cada signo, e, obviamente, agendarem, uma leitura pessoal, irem ver, em mais detalhe, aquilo, que vocês, precisam de saber, ok, estou a ver, que alguém, tem que fazer, uma decisão, não é, este ano, entre duas pessoas, ou, entre uma situação, aqui, codependente, e, de dar esta, dar este grande passo, nesta nova vida, viajar, nova casa, casamento, pode ser, para se comprometerem, alguém, precisam de, embarcarem, nesta jornada, alguns de vocês, ok, ou alguém, tem que deixar, algo para trás, para ficar, com vocês, potencial, potencial, aqui, de uma amizade, forte, não é, namoro, e, até negócio, vejo, que vocês, vão estar, focados, na vossa carreira, ou abrirem, um novo negócio, também, viajar mais, este ano, por negócios, e é aí, que podem conhecer, por colegas, ou amizades, desta pessoa, ok, fiquem bem, cansa, tudo de bom, espero que ajude, tá, tchau, 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 Obrigado.